Você lembra o buracão que abriram ontem na Presidente Kennedy, lá em Peixinhos e Olinda? Aí é o seguinte, nós mostramos aqui ao vivo, né? E aí começou o povo fazendo imagem, papapá, daqui a pouco chegou o pessoal da cadeirinha de praia, o cidadão abriu uma gelada, entendeu? E aí o vídeo começou a ser jogado na internet, você sabe como é que funciona hoje? Viralizou na internet, a Compesa correu pra resolver, olha só, homens trabalharam durante toda a tarde pra resolver o problema, acompanha comigo no ar! Quando a nossa equipe mostrou o problema na Presidente Kennedy, o povo, mesmo com bom humor, não deixou de protestar. O que tá a situação do teu comércio? Tá fechado agora? Quando os clientes vão na minha loja, já perguntam logo, tem água aí, tem buraco, a gente vai afundar, então é isso que acontece por culpa da Compesa. E os comerciantes fecham porque também não aguentam toda essa situação. O Fulho de Ibiza tem 94 anos, a gente precisa de tá dando banho nela, né? Porque ela faz xixi direto, né? Cardinô, pelo amor de Deus, turma com água dessa. Aqui é Presidente e Alte Parque, minha gente, pelo amor de Deus! Amigo, você parece que tá na praia, amigo. Eu tô comemorando aniversário aqui, aniversário diferente, no lugar de ir pra praia eu vim pra cá tomar banho na piscina de peixinho aqui. A cobrança surtiu efeito, tanto que quando nossa equipe voltou ao local, perto das 5h30 da tarde, tinha trator, caminhões e uma equipe completa trabalhando no local. O cano danificado foi substituído por um novo e a estimativa da equipe que trabalhava no local foi de que o serviço seria concluído ainda na noite de ontem. A Compesa informou que finalizou ainda ontem o conserto desse vazamento. Quanto ao abastecimento, a água foi liberada ontem, porém a normalização da distribuição vai acontecer de forma gradual, de acordo com o calendário da área. A Compesa até aqui nesse buraco foi eficiente, né? Rapidinho foi lá pra consertar. E vejam vocês que não é um buraco qualquer, é um buraco grande. Eu tava dizendo aqui, já na abertura do programa, que a Compesa vai acabar mudando de nome pra um nome nacional, inclusive de um animal selvagem existente no nosso estado de Pernambuco, vai se transformar na empresa Tatu Bola. Aí está tal que consegue abrir buraco todo dia.